bom então pessoal o whatsapp aqui ó sumiu o nome de todos os meus contatos ó só aparece os números o que fazer vamos mostrar para vocês aqui o que fazer vocês vão vir aqui ó em configurações aí vocês vão procurar aqui por aplicativos procuro aplicativos aí vocês vão procurar aqui o whatsapp seus aplicativos vai passando vai rodando vai passando vai rodando roda roda cadê o whatsapp aqui aí você clica em whatsapp muito bem você vai procurar aqui por permissões a permissões ok clique em permissões clicou em permissões você vai clicar aqui em contatos contatos aqui ó aí vai aparecer lá permitir que este app acesse contatos o meu tá negar então você vai colocar permitir ok pronto aí você volta pode sair aqui vai desligar o seu celular desliga o celular e liga de novo é muito bem ligou o celular de novo você vai lá um whatsapp ele vai estar atualizando os dados e pronto os nomes começam a aparecer novamente ok espero ter ajudado um abraço deixe seu like